bom dia galera mais uma vez com vocês o canal pelo e folha oficial como sempre faço tô aqui novamente no rancho para mostrar para vocês mais uma vez a bicharada e os porquinhos da índia que tá aqui aí hoje eu vou tá falando gente da reprodução como eu sempre falo nos vídeos fala alguma coisa né sobre a reprodução aí eu vou tá mostrando para vocês aqui desde quando eu troquei o reprodutor aqui e coloquei o meia noite aquele lá ele é um pouquinho da índia ted tá ted eu sempre esqueço a raça dele mas hoje eu lembrei é um pouquinho da índia ted eu adquiri de outro criador tá para misturar raça aqui e também tem os abicínios dois abicínios aqui também todos de outro lugar e a maioria dos porquinhos da índia aqui são ingresos só um pouquinho da índia são ingresos aí também botei um farelo é farelo que eu falo é quirela é um cubazinho bem fininho um cubazinho bem fininho com com ração a ração é ração da presença presença de porquinho da índia misturei com a fubá aí eu vou estar mostrando aqui eu separei eu já tenho alguns filhotes aqui do meia noite como eu já mostrei para vocês alguns filhotes do meia noite que saiu assim tricolores ou com duas cores né e o meia noite ele é totalmente preto totalmente preto como já mostrei para vocês no outro vídeo aí ele tá aqui olha ele aqui esse aí ó no meio tem o cara branco tem ele no meio aí eu falei até para vocês no outro vídeo que tinha filhotes ali que era assim de cores né tem alguns que não tem nem nem não dá para você nem saber se é o filho do meia noite que nasce branquinho e amarelo né mas os porquinhos da índia pode nascer de qualquer cor aí agora eu falei para vocês que uma hora saiu um totalmente preto como ele como meia noite e saiu gente eu separei que cinco filhotes que é do meia noite olha cinco vou estar pegando vocês tem esse zinho aqui ó olha esse zinho aqui ó ele tem algumas manchinhas tá vendo só que lindo algumas manchinhas puxou a mãe automaticamente né e tem uma tonalidade bem preta bem preta bem parecida vou soltar esse ó um soltei olha esse aqui ó esse aqui já é totalmente diferente do meia noite ó ó tem uma orelhinha pretinha mas é totalmente branco olha que bonito ó ó soltar são todos filhos do meia noite tá independente de cores esse aqui também olha olha esse em tricolor aqui puxa a mãe puxa a mãe aí e parentes e outros parentes né parentesco fica diferente olha tem esse também esse aqui que tricolor também ó ó ó ó ó ó ó também tricolor ó 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 Olha só esse, olha esse gente, olha esse, igual meia noite, todo preto, tá vendo, todo preto, tá vendo, esse é igualzinho meia noite, é um único que é totalmente igual ele, e eu falei que uma hora ele saiu totalmente igual ele, saiu, como também tem os abicínio, que foram cruzados com um pouquinho de inglês, a fêmea que tá aqui, mas vai sair um abicínio misturado, não é o puro, vai sair misturado, é arrepiado, mas não é puro, aí vou soltar igualzinho meia noite, olha, igualzinho, aqui gente, o que que acontece, outro detalhe que eu vou passar pra vocês aqui, está acontecendo comigo aqui, tá, às vezes eu dou alguma informação, e as informações que eu dou, é que vem acontecer comigo, é uma realidade que foi, teve a prática aqui, pratiquei isso, eu sei, aqui gente, eu tenho ultimamente, eu não tenho separado filhotes, tá, de adultos aqui, então o grupo tá todo junto, tá, é, é, exemplo de macho, né, macho tem que deixar só um, pra não dar briga, mas o outro grupo tá tudo junto, filhote novo, filhote pequenininho, filhote que nasce, o que acontece, isso não é bom, não é bom, eu tô tendo problema aqui, vou explicar qual o tipo de problema que eu tô tendo aqui com frequência, às vezes você tem aqui um, uma fêmea com um filhotinho com 20 dias, né, exemplo, 20 dias, aí nasce uma porquinha da índia, nasce um filhotinho de porquinha da índia novo, que aí tá misturado aqui tudo junto, aqueles porquinhos da índia, gente, que são maiorzinho, vai mamar na mãe dos porquinhos da índia que nasceu, até porque tem mais leite, e o que que acontece, os porquinhos da índia novo que nasceram vão ficar sem leite, enfraquece e morre, tá acontecendo comigo que isso, tá, eu vou até tomar uma providência já em relação a isso aí, assim, tipo assim, nasceu, eu vou separar um pouco, deixar ele ficar maiorzinho e depois eu trago pro meio do grupo. Eu tava fazendo isso um tempo atrás, só que agora, eu tô com pouca, pouco, assim, pouca baia pequena, pra poder botar, tem que fazer umas baia pequenas ali, pra botar o filhote com a mãe quando nascer, porque tá acontecendo isso, os filhotes maiores mama o leite todo do filhote novinho que nasceu, aí os filhotes novinho que são altamente dependentes do leite, quando tá novo, vão ficar fracos e morrem. Tá acontecendo comigo aqui, eu perdi três filhotes já aqui, nesses últimos dias, e eu sei que o acontecido é isso, porque eu já vi aqui, já observei e vi filhotes maiores mamando nas porquinhos da índia que recentemente ganharam cria, aí o que que acontece, os porquinhos da índia novo fica sem leite, tá, fica sem leite e morre, enfraquece e morre, porque nas primeiras semanas de vida, eles são altamente dependentes do leite da mãe, aí na medida que acontece isso, enfraquece e morre, meia-noite assim, junho, meia-noite junho, esses que nasceram aí, nasceram cinco filhotes, tem dois dias que nasceram, eles estão, já estão enfrentando esse problema aí, que eu tô notando que eles estão meio arrepiadinho, tá, e na verdade eu não sei nem qual que é a mãe desse filhote direito, tá, tem que fazer um levantamento disso aí, separar, porque tá acontecendo perda de filhotes, cria alguns, aqueles mais espertos e maiores que tomam a mãe, aí cria, quer dizer, beneficia uns e elimina outros, não é legal isso, a gente ficar, perder tempo, né, e a manutenção, né, você tem que ter, tem que ter quase 100% do que nasce, né, dos filhotes, você não pode ter muita perda, senão você não tá fazendo nada, é assim que funciona, e também não é legal, né, quando você sabe que o problema é esse, um problema que pode ser corrigido, não é legal você ficar deixando acontecer, né, que pode ser corrigido, e quando o problema não pode ser corrigido, né, a gente não fica assim tão constrangido com a situação, mas quando você pode corrigir aquilo, não deve deixar acontecendo, e eu tenho que fazer isso aí em breve, aí ver o que tá acontecendo, tirar as fêmeas que tomam pra ganhar cria, ou fazer um acompanhamento certinho, pra poder não ter esse problema de perda de filhotes, sei lá, eu acho que eles ficam até meio perdidos, assim, não sabe nem quem que é a mãe deles, porque, assim, saber sabe, mas não tem como eles se mamarem com frequência, eles como se estivessem separados, os filhos e a mãe separados, aí, os outros maiores mamam, fica todos puros, sem leite, acaba morrendo, fica aquecido, e logo, logo que nasce, começa comendo capim, só que ainda são dependentes do leite da mãe, eu tenho botado bastante capim, né, pra poder suprir um pouco isso aí, mas, mesmo assim, tá acontecendo, inclusive, hoje tinha um filhote morto, um filhotinho morto, que não é desses que nasceram agora, tá, é outro filhotinho que, ele aí vinha enfrentando esse problema há alguns dias aí, de falta de leite, provavelmente, que os outros mamam, mas a gente vai tomar essa providência aí, pra poder, se não pode acontecer, ficar acontecendo, não. Esse é o canal Pelo e Folha Oficial, mais uma vez com vocês, sou Reinaldo Batista, da cidade de São Fidelis, Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, vou botar um capim aqui pra eles agora, tá que cheio aqui o carrinho, ó o carrinho aí, tá cheio de capim, vou botar um capim pra eles. Eles gostam mesmo é disso aqui, ó, estão comendo aquela ração ali, mas eles gostam mesmo é disso aí, capim. Olha, que coisa linda. Como é que eles vêm pro capim, Zau? A dieta deles é capim, eles são maravilhosos. Eu boto aquele fubazinho ali, que tem que já comer quase tudo também, ó, pra dar uma ajuda, mas a dieta deles é capim, não pode faltar capim verde, tá? E agora, essa época agora tá, os capim estão secando os capimzão aqui, é, começa a ficar um pouco difícil de capim, mas a gente sempre arruma, ele vai pra outro lugar, entendeu? Sempre arruma, como é que eles gostam de capim? A gente vai botar bastante capim pra eles. É isso. Gostar aí mais um pouquinho pra vocês. É isso. Até pequenininha assim, já come capim. Então... Esse é o canal Pelo e Folha Oficial, mais uma vez com vocês. Olha lá, o mascote. É filho de meia-noite aí. Saiu com orelha preta, que é igual a ele, e o resto de outra cor. Ali tem outro filho, o outro dele. Aquele dia saiu puxando a mão, hein? Tem umzinho igual a ele, pretinho. Eu mostrei pra vocês agora. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo aí pra mostrar pra vocês como estão os porquinhos da Índia. Mais uma dica pra vocês aí, em relação ao filhote misturado. Tá? Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bom final de semana pra todos aí. Um bom resto de domingo aí. Fiquem todos com Deus. Valeu, Madeira. Valeu, Cidão. Toda a galera aí que curte o canal Pelo e Folha Oficial. Tem o Thiago Brum, Thiago Brau. A galera aí. A menina aí, Maria Luzia, Luísa, se eu não me engano. Tá sempre comentando aí. O Tony. Aí de São Francisco. Um abraço aí pra galera aí de São Francisco. Rapaz, São Francisco Tabapuana. Galera aqui que acompanha o canal aí Pelo e Folha Oficial. Um salve a todos vocês aí. Um bom domingo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Muito grato a todos vocês. Valeu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.